Se tem campanha em todo o país, é porque o assunto é urgente. O problema é que o movimento em busca de vacinas contra a gripe está longe do ideal e a baixa adesão preocupa as autoridades em saúde. Quanto mais pessoas vacinadas para a gripe, principalmente essas dos grupos prioritários, menor a chance de desenvolver a forma grave da doença, que é a síndrome respiratória aguda grave, as pneumonia, as otites, que são essas pessoas que vão procurar emergência depois que pega uma gripe, não está vacinada e ela complica. A campanha, que começou no dia 25 de março, atende um grupo específico nessa primeira etapa. Idosos, crianças, gestantes e mulheres com recém-nascidos de até 45 dias. Pessoas com comorbidades, deficientes permanentes, profissionais da saúde e professores também estão incluídos e têm prioridade. A Josiane, que é professora, aproveitou a segunda-feira para garantir a imunização dela e do filho Leonardo, de seis anos. Eu sempre vacinei eles, né? Desde pequenininho, bebê, a gente sempre fez todas as vacinas, inclusive as que o SUS não fornece, né? A gente sempre priorizou bastante isso. A campanha dos grupos prioritários vai até o dia 31 de maio. Só depois dessa data e de acordo com o sucesso da cobertura é que vai ser definido o início da vacinação contra a gripe para o público geral. Do público-alvo de quase 700 mil pessoas, quase 190 mil já foram vacinadas, o que representa 32%. O índice é ainda maior que o nacional, de 22%. Todas as 134 unidades de saúde da capital têm a vacina contra a gripe. E o apelo é que as pessoas se protejam logo, antes da chegada do frio. Todo ano a vacina da gripe é atualizada para que ela sepa que está mais circulante e as pessoas precisam se revacinar. Então a gente espera que principalmente os pais levem as crianças para serem vacinadas. A gente está com uma taxa de 19% desse público de 69 mil crianças para ser vacinadas, somente 19% receberam essa vacina. Então a gente pede para que os pais levem as crianças para serem vacinadas, as crianças de seis meses a seis anos incompletos. E outro público também que a gente espera que procure a vacina são as gestantes. Lembrando que a gestante ao ser vacinada, ela confere a imunização para si e para a criança também.